E ela joga na caria, é que eu te ingua na baria Tapa no vento e não pare, tenta tropa minha gang Que aqui no meu bonde só tem jovem tralha Deus tá comigo e não faria E eu fecho a cara na maria Acelerando um flex, o jogo mudou E ela joga na caria, é que eu te ingua na baria Tapa no vento e não pare, nem tenta tropa minha gang Que aqui no meu bonde só tem jovem tralha Deus tá comigo e não faria E eu fecho a cara na maria Acelerando um flex, o jogo mudou Baby, ontem eu tava sonhando que essas notas vinham E hoje eu vi que dependia de mim pra poder alcançar E assim, tem que insistir no sonho que se cê quer chegar Sorri, trampa com a hora vem, estrela vai brilhar Hey lady, venci de longe, com sua lace Trip da baby, toca o Mary Paisley Fale que ia vencer e o dia eu venci Começou a investir, flores existem É o samusfero da Blaze Drop na house e pare, louco de campar e bancos na minha chain Faz histórias, tá fire, bem louca no baile Laga tudo e vem Aqui é pelo meus pais, tô correndo atrás Que eles ficam bem Vejo o jogo mudando, dias noites trampando Não devo nada a ninguém Vejo as notícias, claro que me fazem chegar Tô trilhando o caminho, eu não tô sozinho Bota sítio no mapa Tô voando tão alto, inveja não vai cansar Quer saber como eu tô bem Só arrasta pra cima Ela joga na carinha Quer curtir em Guanabaria Tapa no vento e não pare Nem tenta trompar minha gang Que aqui no meu bonde só tem jovem trária Deus tá comigo e não faria Rejo a cara na maria Acelerando um flex, o jogo mudou E ela joga na carinha Quer curtir em Guanabaria Tapa no vento e não pare Nem tenta trompar minha gang Que aqui no meu bonde só tem jovem trária Deus tá comigo e não faria Rejo a cara na maria Acelerando um flex, o jogo mudou O jogo mudou O jogo mudou O jogo mudou L'E Paisley Toda conquista começa com a decisão de tentar Faça por você mesmo que não faz ninguém L'E Paisley DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O jogo mudou O stream O jogo mudou O球 mudou O motor dos modos O jogo mudou O jogo mudou O jogo mudou